Sempre que me deixo assim pensando coisas E saio pela noite afara de procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos foram Vindo sem saber curar e conversar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, por que eu achei assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, que não me esqueceu Nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar 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 Meu coração só quer chorar